Salve, salve, pessoal! Estamos aqui de volta no canal Gameplay90 para mais um Gameplay até zerar. E hoje vamos de NES ou Nintendinho, beleza? E hoje eu trago aí um clássico que saiu para o Super Nintendo e os arcades na época, porém, do Nintendinho, que é o Might Final Fight, beleza, galera? A trama é a mesma, tá? É um spin-off do game, da versão original do game, beleza, galera? Porém, ele tem um design diferente, né? Jogamos com personagens em miniaturas, tá bom? E eu acho bem bacana essa espécie de animação, né? Tem outros jogos também do Nintendinho, por exemplo, o Kid Drácula, se eu não estou enganado, usa o mesmo sistema, né? De bonequinhos pequenos. E eu acho bem bacana, é bem interessante, galera. A trama é a mesma, como eu falei antes, né? Esencialmente vocês estão vendo o jogo que está traduzido, eu encontrei aqui na minha pasta a versão traduzida, tá? E aqui a gente tem a introdução do game, a apresentação inicial, a trama é a mesma, né? A Mad Gear sequestra a Jéssica, que é a filha do Hagar, e cabem a eles três irem resgatá-la, né? Como é no Final Fight do Super Nintendo e dos arcades, beleza? Vamos aqui curtir aqui um pouquinho a introdução da apresentação do game, já que a gente já está aqui, né? Bom, não tem muito tempo a perder a esperar, vamos lá. Espero que vocês tenham lido o que eu expliquei, Beleza, galera? Então vamos para a gameplay. Então galera, vamos lá tentar zerar esse jogo aqui. Ah, já é a quarta vez que eu estou tentando gravar isso aqui, beleza? Bora lá. É, eu vou jogar com o Code, tá? Favela, a primeira fase é uma favela. Então galera, B pula e A dá soco, beleza? E vai fazendo os dois juntos, ó, ele faz o tataruga, hein? Tá dando soco não? O segredo, ó, o macetezinho pra você matar os inimigos, pra você passar muito vexame, é ficar em cima deles e dando soco, beleza? Por enquanto os inimigos estão com o Life, vocês estão vendo ali a minha vida, né? Saúde. O Life dele é bem, bem curto, mas... Quando você for indo pra frente com as fases, aumenta, vai aumentando o Life deles, tá? Ali na esquerda tá... Na direita, desculpem. Tá o... É... FS é a fase, né? Fase 1. E as vidas número 5. Aqui embaixo tem o meu nível, tá galera? Eu vou ganhando experiência, derrotando os inimigos, pegando itens também, tá? E daí eu aumento de level, de nível, de nível, desculpem. E no nível 4 eu desbloqueei um Shoryuki que ele solta. Shoryuki não, Hadouken. Já aumentei, ó. Um nível, boa. E você aumenta de vida, tá? Não aumenta o seu poder de ataque. Pelo que eu entendi, não aumenta. Só aumenta mesmo o seu Life e você ganha os poderes. Deixa eles virem pra cima de você, cara. Não se estessa não. Boa. Segunda parte. Liberdade. Pode traduzir também aquela fada lá? Beleza. O que seria tão bom se aparecesse uma vinda, mano? Apareceu. Ó, e some, ó. Eu fico... Putz com isso, mano. Sumiu o item. Eu não posso usar esse tataruga aí, galera. Porque ele consome Life. Sumiu o item. Beleza. Nossa, mano. Muito rápido. Se tivesse aparecido vida, que aparece, a vida é um coraçãozinho. Eu tenho ficado chateado. É, eu sou o lixeiro. Manda necessidade. Ajude-me. Não. Ajude-se a mim. Você não sabe quem manda. Não. Ah, quem me desabedece? Morre. 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 Tem segredo, não, pra matar ele, não. Só esperar ele, ó. Descer. Morre. 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 Boa. Muitos são os outros chefes, mano. O Abigail e o irmão do Sodom. Eles são chatos, ó. Não cheguei no Level 3. Por quê? Porque eu não peguei os itens ali. Sumiram os itens, na realidade. Não é que eu não quis. Então, a gente já não chega no Level 6, tá? Apesar que eu não cheguei também, nem... Pô. Poxa, mano. Apesar que eu nem cheguei também no treino, também não consegui ficar faltando 60 pontos. Faltando pouco. E o único meio é você pegando todos os itens, né? Era importante ter chegado aqui no Level 3, porque aí eu já estaria com Life maior. E o único meio é você pegando todos os itens, né? Não me viu com esse cara. Boa. Cheguei no Level 3. Mano, quando eu tomo soco de capanguinha, mano, eu não consigo... Eu fico com muita raiva, galera. Tem que tomar soco de chefe, não de capanguinha. Inclusive, galera, eu esqueci de falar que eu fiz aqui no canal uma hack do Final Fight 3, que fizeram para o NES. E eles, e eles usam a mesma engine, né? Do... Desse jogo. As músicas. Mano, eu fico... Chateado, mano. Quando estamos live dando esses caras, cara. Ah, a Roxy, não é o nome dela? A Roxy, eu acho. O nome dela? Hum... Final Fight. O negócio é você não deixar ele correr. Pegar a carreira, né? Ele vem para cima de você. Ele seria um Andorra, eu acho, se eu não estou enganado, esse personagem aí. Que é uma Andorra que corre, né? E vem para cima de você. Parecesse uma vida aqui, cara, seria top. Eu ia até ter os barris, galera. Não apareceu. Ele é level 4, galera. Então eu ganhei o especial, tá? Esse aqui, ó. Eu já soltei aqui, já fazendo besteira. Correndo o risco de tomar dano da galera aqui. Bom, é o chefe, é o Sodom. Você é meu... Você é muito gordo para me desafiar. Desista, você não pode de samurai. Cadê a Jéssica? Já terminou o seu discurso? De sangado? Bom, porque eu vou cortar você ao meio. Errei. Errei. Boa. Não deu. Boa Foi sorte, cara Nossa, que sorte, mano Ele tinha pego aqui, ele tinha me matado Fazem bônus aqui Se você acertar todos, você ganha e continue Mas eu prefiro ganhar vida É pra ganhar vida, eu teria que deixar passar dois, três barris, cara Ó, esse barril aqui, mano, eu não entendo o que ele me pega toda a vida Pula aí Uma vida, vai Uma vida, boa Prefiro a vida, cara, do que eu continue Do que eu continue, você volta a fase toda Nossa, aqui tem uns buracos, galera Então é que é melhor você tomar cuidado Já ir logo na avadora, na galera aqui Bora, mano Bada, 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 bada Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tentar fazer isso aqui, mano. Parece que ele dá um beijo, né? Toma. Pegou de novo. Boa. Não, aqui não tem bônus. Tem bônus aqui? Ou não? Na próxima, eu acho. Fábrica? Tem que apelar. Porque aí, se mudar, né? Opa, level 5. Eu ganhei um especial, tá? Se eu não tiver lá, level 5. É um Shoryuken. Mas eu não sei o que fazer, não. Ele é muito chato. É tipo esse aí, esse gancho aí. Sem que você... Porque esse gancho que ele dá, quando você bate, ó. Tem que fazer o hit, né? Tem que fazer a sequência de golpes. E já o que eu ganhei, que eu desbloqueei, eu posso soltar sem fazer essa sequência de golpes. Entendendo? Vem, mano. Ó. Acho que vai ter o cara grandão. Esse cara me acertou, deu um chute. Vou dar uma velha certa, né? Desgraçado. Ó, cheguei no level 5, mas eu não consigo, galera, chegar no level 6. Eu não consegui, pelo menos. Ficou faltando 60 pontos. Tô na fase 4, né? Nossa, meu Deus. Esse elevador aqui, eu vou torcer aqui pra não cair, cara. Ele é muito chato, esse elevador aqui. Não posso dar. Ah, é boa. Morreu sozinha. Não posso dar o Shoryuken, galera, tá? Eu corro o risco de cair. Boa. 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 beleza não cai graças a deus colchão de frango ele vai te perguntar aqui agora se você tá com sede que eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio sei se vocês sabem e bacana para parar a doido batendo em mim o cara será que eu consigo não consigo não 250 76 pontos agora ele vai perguntar se você tá com sede você existe sim tá galera porque assim você sente seu life você parece cansado tome um pouco de água assim me sinto descansado e mais forte veio lá e fechou pronto o 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 Se espelhamos. Já que não aceita, não? Se espelhamos. 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 Aqui está. Você tenta ir para um lado. Aí você desvia. Na última já era. Boa. Agora vai ter um bônus. Normalmente eu conseguiria ganhar duas vidas desse bônus aqui. Vamos ver se dá. Mas será que sai. Quarta gravação. em beleza tentativa de gravar é boa duas vidas para sete caras eu tô indo bem né é a última fase agora tentar não vacilar o life da galera tá bem maior né nessa fase aqui aqui tem o grandalhão tá aqui o adoro tomar cara esse cara vem aqui me dá um dá um mano Aqui é o Abigaiu Mas com esse Life aqui eu acho que eu não consigo derrotar ele não Outro Você não tem chance, pronto Falei, vacilei Nossa, tá dando certo agora o macete Porque antes não tava dando não Nas gravações anteriores Se você pegar ele na linha de área, você pega ele, senão ele te pega O problema é esse Andorra aqui, cara, é muito chato Ó, quase chegando lá, galera, na pontuação, né? Mas eu não chego lá, não São 250 pontos Aqui eu deixei um frango também pra trás, né? Um frango, eu não sei quanto é que vale o frango, mano Ó Ó Ó Ó, eu fiz alguma coisa aqui, mano Olha que faz um barulho Não sei por que que faz esse barulho Vida não foi Dá um soco ali na... Nessa placa De frango Faz um barulho Mas eu não sei o que que é, não Deve ser o Sodom Deve ser o Sodom Sua jornada acaba aqui Não deu Vixi Hum, bem play Pega o cara, mano Toma Não, não, não Gameplay pula aí, mano Não, não É Tinha Agora Só que ele foi pro lado errado, né? Tinha Boa. Deixa ele vir pra cá. Boa. É só deixar ele ir na mesma área. Beleza, tá ótimo. Vai dar, hein? Dessa vez sai, galera. Porque eu cheguei com muitas vidas. E tem macete aqui, ó. Eu vou pegar a coxa 220, cara. Olha só. Quase que eu chegava, mano. Levo 6. Beleza, galera. Aqui, ó. Primeiro, você fica só parado e dando soco pro lado que ele tá, tá? Eu amo a Jéssica de volta. Ela é de volta. Relaxe. Jéssica está bem. Ela está na outra sala. Jéssica, eu... Jéssica e eu vamos no casal. Isso é a minha. Ah, vamos começar a luta final. Você fica dando soco, ó. E fica do lado dele. Quando ele passar pro outro lado, você vira, tá? Aí já passou. Passa essa primeira parte. Essa parte é pior, mas é mais fácil. Eu achei fácil, né? Você encontra um lado certo, mano. Ah, beleza. Aqui ele deu soco, então não deu pra fazer. Beleza? Você fica aqui o mais perto que puder. Tá? E pega ele, ó. Aí você fica aqui, ó. Deixa ele atirar e fica dando soco pra se defender. Beleza? Fica no meio, preferivelmente, tá? Fica no meio, é... Fica mais fácil você alcançar ele depois. Boa! Opa! Opa! Aqui não deu, viu? Quando ele faz... Quando ele faz a concentração do Mega Man aí, é melhor você sair correndo. Boa! Ah, eu queria soltar o especial nele, mano. Mas não chega até lá, não. Não, não, não. Eu vou morrer. Beleza, já deu certo, já. Ah, ele soltou o... Concentrado. Putz! Tava vivo, pensei que tinha morrido, mas beleza. Não problema não. Já era, já. Putz! Nossa, tá horrível. Aí... É, não. Não vou zerar não, galera. Não vou zerar não. Boa! Quase que eu não zerava, galera. Nossa, pelo amor de Deus. Agora deu certo, né? Pelo amor de Deus, galera. Nossa! O jogo é bom. Toma. É um spin-off, né? É um... É um... É um... Sei lá, uma coisa divertida, né? É... No final fazer... Tá utilizando a trama do Final Fight. Desculpa, filha, mas eu tive que jogar o lixo pra fora. O lixo fora. Pai, cadê o Cold? Cold, perdi ele de vista vindo pra cá. Ah, vamos embora. Me deixa, Gaia. Eu também ajudei a salvar ela. Controle-se, deixe o prefeito e Jéssica sozinhos. E pelo menos uma vez, pensem em alguém que não seja você. Laga, deixa eu ir lá. Fim. É o Megamin lá, hein? Vocês viram o Megamin. Beleza, galera. Vou deixar vocês com os créditos aqui. E a gente se vê nas próximas gameplays. Não se esquece de comentar e deixar um like, beleza? Que é fortalece bastante. Valeu, fui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL